Nós estamos aqui direto de Hollywood, aqui em Los Angeles, Califórnia, uma das cidades mais importantes do mundo e estamos especificamente na calçada da fama. Nós viemos aqui com o objetivo, como vocês veem, os senhores podem ver, na minha mão está o azeite. Nós estaremos consagrando este azeite sobre esta calçada, onde está registrado o nome de vários atores, atrizes, cantores, pessoas que outroras eram pessoas comuns, mas que hoje têm os seus nomes registrados nesta calçada, ou seja, através da sua luta pessoal, através da sua perseverança, através da sua determinação. E esse é o propósito que estamos fazendo. Cremos que todos aqueles que têm feito parte dessa nação de vencedores, também querem receber fama, querem receber um crescimento econômico, querem ser reconhecidos no que fazem. Esse é o objetivo da nação, esse é o objetivo do Congresso. Davi, ele recebeu fama ao vencer 18 mil Edomitas no Vale do Salmo. E depois foi aclamado um dos reis mais conhecidos em Israel. E é isso que queremos, exatamente isso que queremos que aconteça com todos os participantes desta nação. Que você prospere, que você seja grande, que você seja rico e próspero. Essa é a nossa meta. Antes de consagrar este azeite, eu queria marcar algo histórico. Quem era a Igreja Universal do Reino de Deus? Há 36 anos atrás, praticamente não existia a Igreja Universal do Reino de Deus. Mas Deus honrou o seu fundador. Deus honrou o seu fundador, podemos dizer assim, dando o reconhecimento em quase 200 países aonde estamos. E a Igreja Universal está marcando a diferença também aqui em Hollywood, exatamente na Calçada da Fama. Como vocês podem ver aí o vídeo, aí está a Igreja Universal do Reino de Deus, exatamente na Calçada da Fama. Deus honrou a nossa fé e tem honrado e seguirá honrando. Como também eu creio que através dessa grande consagração, vocês serão honrados através desse Congresso Econômico. Eu quero fazer a oração rapidamente para abençoar esse azeite. E eu creio que vocês serão abençoados, desculpa, quando esse azeite chega na sua cabeça. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu coloco as minhas mãos sobre este azeite aqui, sobre esta calçada, conhecida como a Calçada da Fama. Que neste azeite, meu Deus, tenha o Teu poder e a Tua unção, para que quando este azeite chegue à cabeça de todas as pessoas que têm participado desta conferência, desta nação dos vencedores, essa pessoa possa receber a direção, a direção de Deus, para que elas possam receber a fama na sua vida econômica, na sua vida laboral, na sua vida financeira. Eu determino isso em o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos, da nação. Peço desculpa pelo português, são quase dez anos fora do Brasil. Mas que Deus abençoe a todos.